Música Yo, atenção galerinha, cheguei aqui novamente Bom, eu tenho uma dica bem legal aí pra quem tem Netflix Ou mesmo pra quem baixa por aí de modos não tão legais assim Bom, não sei se alguém aqui já ouviu falar em uma série coreana Que mistura suspense, terror e um drama bem forte Chamada Professor de Pesadelos ou Nightmare High Bom, no original eu não consigo pronunciar o nome coreano Mas na tradução original da palavra, do título Seria o Professor da Noite, Night Teacher Mas recebeu o nome no Brasil de Professor de Pesadelos e tudo mais O que acontece sobre essa história? Seria um terror meio light, por assim dizer Não tem aquele monte de sangue, de monstros e tudo mais Não, ele tem um roteiro muito bom que te prende do início ao fim A série foi dividida nos 12 episódios Então você tem ali os alunos no segundo ano, terceiro período Alguma coisa assim, eu não consigo entender a diferença das escolas ainda direito De Coreia pra Brasil, o que seria equivalente no caso Mas seria uma espécie de terceiro colegial da galera da Coreia Então o que acontece? O suspense é bem amarrado, a trilha sonora faz você se sentir intrigado Faz muito tempo que eu não ouço uma trilha sonora desse tipo Que deixa o suspense tenso em uma série atual Num filme mesmo, é difícil É uma vez ou outra que eu consigo pegar Mas realmente combinou bem E você fica intrigado com aquele som Você fica querendo saber o que vai acontecer O que vai ter a seguir, entende? E tem os personagens lá com seus sofrimentos internos Sofrimentos fortes Querendo realizar seus sonhos de alguma forma Então se você sofre bullying e quer parar de sofrer bullying De repente você tem uma chance disso acontecer Só que você tem que dar algo em troca Que talvez você sinta falta depois Algo muito mais importante Que você não dava tanta importância, por exemplo Bom, o que acontece? Tudo começa num dia comum Na aula lá, terceiro ano, sala dos jovens Aí eles recebem lá a notícia De que o professor sofreu um acidente Parece que ele quebrou as costas na UTI Uma coisa assim Então Eles recebem um professor substituto Um professor que tem um sorrisinho meio cínico Que sabe tudo de cada aluno Como se ele já conhecesse pessoalmente cada um Como se ele entendesse a alma da pessoa Ele sabe de detalhes ali Que normalmente ninguém nota Ah, tal aluno é o segundo lugar sempre E odeia isso Tal aluna está cansada de ser invisível Tal aluno quer ser o Darth Vader Sei lá Então assim, ele basicamente Consegue enxergar a alma da pessoa E saber do que ela quer Ou talvez precise Mas é um negócio assim Meio que Suspeito demais Logo no começo você já vai ver ali Assim Vai ter respostas para muitas coisas Que eles não querem deixar uma lenga-lenga Nesse ponto Porém tem coisas ali que eles querem deixar um suspense enorme E eles conseguem Mas o professor consegue mudar o dia-a-dia dessa turma Completamente Bom, não vou negar que Me prendeu a atenção Como nenhuma outra série Eu me prendia há um bom tempo O que me fez deixar uma questão aqui na minha cabeça Como poderia alguma coisa que não tem quase nada de efeito especial Não tem monstro e tudo mais Me prender tanto e me fascinar ao ponto de ver De tudo de uma vez sem eu me cansar Sem ficar com sono O ritmo, basicamente A resposta com certeza seria um roteiro bem amarrado Com edição muito boa Trilha sonora marcante Afinal O que poderia fazer um coletivo de pessoas Se esquecer completamente de alguém Num instante assim Sabe É uma coisa Complicada E ainda você esquece para sempre que as pessoas existiram Tipo, sendo que você conviveu Às vezes você conviveu com ela desde que ela nasceu Desde que você nasceu Aí de repente, nossa, eu não sei que nome é esse Eu sinto que faltou alguma coisa Mas não sei o que é Nossa Sempre teve aquela cadeira vaga ali no canto Nossa, não sei Sabe Fica aquele ar de algo está faltando Bom Basicamente assim O que faria uma pessoa Assinar um contrato duvidoso Que pudesse custar algo que é muito valioso Para a gente Mesmo que não seja algo material Bom Claro que em sã consciência Ninguém ia aceitar E assinar Mas geralmente Quando o diabo Traria um contrato O que ele faria? Ele estaria trazendo um contrato Muito Mas muito interessante Que Naquele momento Seria talvez a nossa única solução Entende? É mais ou menos isso É assim que trabalharia O lado ruim Da coisa toda Então assim Esse contrato milagroso Seria uma única opção Viável Naquele momento Né E É uma base simples É uma coisa direta Né Então assim Já é mostrada na série Dessa forma Né Então eu contei uma história Completa Com vários arcos Cada arco da série Fazendo a história completa Dão vários arcos Geralmente de dois episódios Vem o episódio Assim Por exemplo Episódio 1 Apresenta a situação Episódio 2 A conclusão Episódio 1 Situação Episódio 2 Conclusão Então Em 12 episódios São Seis histórias Seis arcos Fechados Bonitos Ali Que tem a ver Com a história completa De uma vez só E tudo se encaixa Né Curiosamente O plot da série É justamente Algo que já intriga Já pela sinopse Como eu falei Professor Soft em acidente Substituído temporariamente Por um homem Que os professores Bem conhecem Mas não faz Não faz parte Da lista Do pagamento Da escola Né Que é o colégio privado Chamado Yosan Private High School Yosan É o nome do colégio Bom Observando lá Em detalhes Assim vai É Por exemplo Patrocinadores Tem até Uma marca de relógio Chamada Hideki Que é do Japão E não da Coreia Que tá lá Na parede o tempo todo Você vê ali Vários objetos De cena Que chamam Muita atenção Né Por exemplo O metrônomo Na sala de orientação Né Que o metrônomo Tá lá Pra quem é músico O metrônomo É muito mais É fácil de lembrar O que ele é Que ele conta o tempo Ele conta o ritmo Agora Você imagina Aquele metrônomo Sempre que Alguma coisa Assim Algum contrato É firmado Algo Né Realmente Forte Vai acontecer Ele para Então Esse é um detalhe Que se você começar A prestar atenção Você vai acabar Entendendo mais Algumas coisinhas Bom Tem muita coisa curiosa Coisas bem legais Que fazem você Arregalar o olho Algumas coisas Que fazem você Até Ficar arrepiado Dependendo do Quanto você pode Se Se admirar Com detalhes Então assim Se você assistiu Outras novelas Dramas Coreanos Tal Você vai acabar Reconhecendo alguns Atores e atrizes Ali que são Bem talentosos Que já começaram Cedo Tem atrizes ali Que acabaram de fazer Dezessete Dezoito anos Atores também Alguns já passaram Dos 25 Tudo fingindo Ser alunos Do terceiro ano Segundo turno Aquela coisa toda Mas assim O curioso é que Cada episódio Tem apenas 15 minutos De duração E já é entregue Direto na cara É isso que vai acontecer É isso que você vai ver Plot twist E é bem interessante Porque são coisas Que se acontecessem Na vida real Seria mais ou menos Daquela forma mesmo Então eu recomendo Assistir o Nightmare High Na Netflix Professor de pesadelos E Dê uma procurada Sempre em algo diferente Tem muita coisa Escondida na Netflix Que vale a pena E que ninguém conhece E que também Não é tão divulgado Assim Bom Fico aqui Com esta dica Para vocês Espero que tenham gostado Se você ainda não assistiu E gosta de um terror Suspense Tudo mais Sem precisar de algo Slasher É uma boa Pedida Se você curte Séries coreanas Séries asiáticas No geral Também recomendo Muito Provavelmente você vai acabar Se reconhecendo Em algum personagem Então Se você gostou Dá uma voadora No like E vamos nessa Tipo Compartilha com a galera E se não está inscrito Se inscreve aí Vou trazer sempre Algumas dicas E novidades Bem legais Para vocês Então A gente se vê E falou Tchau Tchau Tchau